Olá, o meu nome é César e é com o maior prazer que iniciaremos agora mais um programa Prato do Dia, série Cozinha Brasil. Hoje estamos aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Aqui vamos conhecer uma indústria de produtos farmacêuticos e aprenderemos, como de praxe, a cozinhar três novas deliciosas receitas. Como sempre falamos no nosso programa, a alimentação pode sempre melhorar a nossa saúde física, mental e nos proporcionar uma vida saudável, cheia de grandes prazeres. Enquanto cozinhamos, conversaremos com pessoas, descobriremos os seus hábitos alimentares e o que fazem para manter uma alimentação mais saudável e nutritiva. No programa de hoje, conversaremos com Afonso. Ele é gerente-geral de uma grande indústria de produtos farmacêuticos aqui da região. E contaremos com o apoio maravilhoso da nossa nutricionista Cris Mena Barreto, que está no programa desde o início. Prato do Dia, série Cozinha Brasil, está começando. Prato do Dia, série Cozinha Brasil, está começando. Saúde é um bem essencial para quem deseja conquistar uma melhor qualidade de vida. É por isso que estamos sempre em busca de melhores hábitos, melhores comportamentos. Ao meu lado está o Afonso. Afonso, é um prazer estar aqui. Prazer, meu. Para falar um pouco sobre saúde para a gente. Afonso, alimentação e saúde estão ligados, né? Como é que é isso para você? Fala um pouco para a gente. A alimentação é a base para a gente prevenir problemas de saúde. Então, uma dieta balanceada, onde você tem uma ingesta correta, isso é muito importante. Junto também com sais minerais, as vitaminas. E com isso, você então vai prevenir problemas de saúde. Só que às vezes, nem sempre, por mais que você tenha uma alimentação, você pode vir a ter um problema. Aí, nesse caso, você tem quantidade grande de gente aí que está aí especializado para ajudar a gente a tratar dos problemas que, porventura, a gente vem a ter. E para suportar esse pessoal com produtos, com material médico, a gente tem uma indústria. Que a empresa proporciona aos trabalhadores para que haja uma alimentação saudável. A gente tem toda uma preocupação com a qualidade de vida e as condições de trabalho de todos os nossos colaboradores. Com o cardápio. Também cardápio orientado, balanceado, acompanhado por uma nutricionista. Você pode dizer que a alimentação está ligada ao sucesso dessa empresa? Sem dúvida. Sem uma boa alimentação e uma nutrição adequada, nenhum ser humano consegue desenvolver suas capacidades físicas e mentais de forma otimizada. Você está convidado para ir até a cozinha, assumir o fogão no programa de hoje com a Cris Mena Varreto e preparar lá três pratos deliciosos com a gente. Topa? Eu topo, sim. É. Olá, Cris. Tudo bem? Me conta aí o que vamos ter de novidade no programa de hoje. César, hoje a gente vai cozinhar com um alimento que é cultivado em mais de 130 países, é super nutritivo e dá de norte a sul do Brasil. A banana. Legal. A banana é um alimento muito versátil, né? Você pode utilizar tudo dela, inclusive a casca, não é, Cris? E hoje a gente vai mostrar receitas de como a gente aproveita a casca e a polpa em receitas doces e salgadas. Legal. Então eu vou pedir para o Afonso acompanhar você lá na cozinha enquanto você faz a compra dos ingredientes. Tá legal. E você, eu já sei, vai conhecer um pouco das maravilhas da cidade, é isso? Exatamente. Mas antes eu vou querer saber um pouco mais sobre os hábitos alimentares dos trabalhadores aqui na empresa. Até já. As bananas constituem o quarto produto alimentar mais produzido no mundo. São cultivadas em 130 países e originárias do sudeste da Ásia. O fruto é rico em potássio que contribui para o controle da pressão arterial. Afonso, é um prazer cozinhar com você. Prazer é meu. Já fiquei sabendo que você é bom de cozinha, me disseram. É, o pessoal costuma dizer. Você já cozinhou com casca de banana? Não, nunca. E eu estou surpreso. Eu acho meio estranho que eu precisei usar casca de banana. Já usei outras cascas, mas banana... E você sabe que é um pouco de preconceito e falta de conhecimento das pessoas, porque a gente come a casca da maçã, come a casca da pera e a banana, coitadinha, a gente joga fora. É verdade. Então, vamos ensinar agora as pessoas a aproveitar tudo? Vamos lá. Esse prato aqui, Afonso, é carne com banana. É super simples. A gente vai aproveitar nesse prato somente a polpa e no outro prato a casca. Então a gente vai guardar. Aliás, pra guardar a casca de banana não tem mistério. A gente lava bem, guarda num saquinho plástico, até três dias na geladeira pode utilizar. Não precisa botar no friso na geladeira. Não precisa, não. Então, vamos cortar a primeira banana e tudo que a gente for consumir cru, Afonso, tem que ter uma atenção um pouco mais especial na lavagem. Deixar de molho no hipoclorito de sódio. Você usa isso? Uso. A gente sempre usa todo dia lá em casa. É isso. Corta assim em rodelas. Corta em rodelinha, é isso. Agora aqui eu vou colocar uma xícara de água e a gente vai passar a banana só pra ela tirar um pouco do doce, né? Tá. Essas filhas gostam de banana? Gostam muito. Que criança não gosta? É difícil. É verdade? Uma rejeita toda hora que pode comer uma banana. E alimenta. Alimenta. Mantém muitas horas alimentada. Deixa eu baixar aqui um fogo no fogo pra ela ferver de novo. Ah, é bom cozinhar com quem entende. A gente tava me passando aqui de conversa. Porque cozinha é lugar de conversa. Com certeza. Quanta coisa que a gente não conversa numa cozinha importante, né, família? Na cozinha lá em casa é o ponto de reunião, né? De encontro. A gente tem uma mesa dentro da cozinha, te almoça, janta lá. Vamos botar agora o brócolis. O talo de brócolis. Nessa mesma calda de... Nessa calda de brócolis. Isso, que já tem o gostinho da banana, que já tá... Agora vamos passar pra outra panela, Afonso, refogar a carne. Perfeito. Azeite. Aliás, o azeite é sempre melhor a ser consumido cru. Porque quando ele cozinha, ele perde a maioria das propriedades nutricionais que tem da... Quando ele é in natura, né? A cebola, por favor. Cebola. Você vira pra mim. A carne agora. Agora a carne moída. Na cebolinha e no alho. Vamos dar uma mexida boa aqui pra pegar o paladar. Então o talo de brócolis cozido naquele caldo de carne, que também cozinhou a banana. Agora o tomate. O tomate aqui. É bom também não derreter demais, é bom que o tomate fica um pouco mais de... Fica um pedacinho. Textura, é. Pode botar o verdinho. O verdinho? Pode botar. Salsinha? Já tá praticamente pronto, só pra não cozinhar demais também, pra não queimar demais o salto. A carne estando cozida, a gente já finaliza o prato. É, já tá. Já tá. Dá uma misturadinha que já pode apagar. Enquanto você monta o prato aí e a gente enfeita, vamos conhecer a receita? Vamos sim. Carne com banana. Ingredientes. Duas unidades de banana. Uma xícara de chá de água. Uma xícara de chá de talos de brócolis. Quatro colheres de sopa de azeite. Duas colheres de sopa de cebola. Um dente de alho. 200 gramas de carne moída. Sal a gosto. Uma xícara de chá de tomate maduro picado. Uma colher de sopa de salsa. Tá bonito, Ful. O que falta é decoração? É decoração, porque a gente também come com os olhos, né? É verdade. A cozinha japonesa é a estreliça. Até pena de comer. E a gente acompanha esse prato com salada, com arrozinho. Servir aqui. Acho que tá legal. Obrigada. Por favor. Vamos ver. Vamos lá experimentar aqui. O cheiro tá bom. Quero ver se você vai gostar dos talos, já que você não tem o hábito de cozinhar com eles. Ficou muito bom. Então tá aprovado. Tá bom. Tá bom. E no próximo bloco tem mais duas receitas. Farofa rica, que a gente vai aproveitar essa casca de banana aqui. E também bolo de casca de banana. Não perca. Então agora chegou a vez da casca da banana, Afonso. E essa é a casca aquela que a gente guardou, que foi bem higienizada com escovinha. Aliás, a escovinha não é frescura. A escovinha tira a sujeira de terra, que a gente acaba não vendo. E também ela ajuda a eliminar, quando na água corrente, aquele agrotóxico que é pulverizado em cima. Perder um pouco de tempo nisso, que a gente evita, às vezes, muita infecção intestinal. Com certeza. Ainda mais nada agradável. Ainda mais criança, que às vezes come a fruta sem lavar. Essa corta na casca. Você corta, por favor, Afonso. A gente remove esse talo aqui. Isso, esse talo a gente remove porque ele é muito duro e nem cozinhando ele não fica macio. Olha, sabe o que picar não é tão fácil, a gente pica tudo meio diferente. Não, e tem uma certa arte aqui, inclusive, um macetezinho, né? Junta aqui. E sempre coloca assim, você vira as pontas do dedo pra dentro e usa isso aqui como anteparo. Então você nunca vai cortar o dedo. Ó, deixa eu botar a margarina aqui pra vocês. Margarina. Ou pode ser óleo, ou pode ser azeite. Posso botar? Pode botar, Júlio. Cebola. Vou botar o alho junto, pode ser? Você quer esperar um pouquinho? Porque o alho, ele cozinha mais rápido, ele é mais consistente, aí vamos... Ele tá bem picadinho aqui. E peça de uns 10, 15 segundos entre um e outro, já é de... Que cheirinho, hein? Vamos lá. É, cheiro tá ótimo. O tossinho a gente deixa ele sumir bastante, né? Pra ele dar o sabor, não a textura. Já podemos colocar... Podemos? As coisas daqui. Vou colocar então a casca de chuchu. Uma xícara. E vou botar junto a de banana, tá, Fonso? Porque é pra elas cozinharem junto. Perfeito. Vamos colocar também os talos, que também são mais durinhos. Hoje a gente colocou bastante talo, não vem? É, é verdade. Essa mistura de talos aqui, ela ajuda muito nessa coisa da textura, né? O paladar não é só o gosto das coisas, mas também o taco na boca, né? Pra você sentir lá a diferença de textura. Vamos esperar agora mais um pouquinho, Fonso, pra pegar gosto. A gente vê que cozinhou bem. E a farinha de mandioca e o colorau vão por último. Ok. Enquanto isso, vamos conhecer a receita? Vamos sim, vamos lá. Farofa rica. Ingredientes. Uma xícara de chá de casca de chuchu. Duas unidades de casca de banana nanica. Meia xícara de chá de talos de verduras diversas. Duas colheres de sopa de cebola picada. Dois dentes de alho. Três colheres de sopa de margarina. Duas colheres de sopa de tolcinho. Colorau a gosto. Duas xícaras de chá de farinha de mandioca. Tá no ponto, Fonso. Tá, acho que tá a hora de botar aqui o colorau e a farinha, né? Botar bem pouquinho de colorau também, assim como o sal, é uma coisa bem particular, né? A farinha de mandioca. Uma farofa boa com farinha de mandioca. Tá, tá um pouquinho de fogo, né? Isso. Tá, tá. Você já fez as contas como tá barata essa receita? Ah, com certeza. Tudo aquilo que a gente ia jogar no lixo foi pra panela. Tá bem baratinho mesmo isso aqui. Porque hoje em dia, você sabe que muitas doenças que crescem são aquelas de intestino, né? Com certeza. Porque a fibra, cada vez a gente diminui mais a dieta e aumenta os alimentos refinados. Isso faz com que o intestino não consiga trabalhar como tem que trabalhar. E se a pessoa é sedentária, não pratica esporte, isso ainda piora. Então com essa receita a gente junta o útil e o agradável, né? Acompanhada de digestão de líquido. Claro, exatamente. Porque a fibra tem que ter o líquido junto pra fazer efeito. Isso, na verdade só o ver, porque senão depois você pode ter problemas com a gente. Eu já conheço, aí que é boa, né? Eu quero ver você. Primeira vez que vai ser pra comer casca de banana, viu? É, você vê? Que momento histórico. Vamos ver. Vamos ver as texturas que você fala. Tá muito bom. Eu adoro essa alfa. E não dá pra perceber nenhum sabor estranho por causa dela. Inclusive tem um leve toque adocicado. Tá bom então, você gostou? Eu gostei, tá aprovado. Tá muito bom. César, eu aposto que você tá passeando e conhecendo as belezas do Rio de Janeiro, não tá? Olha só, Cris, eu saí lá da empresa pra ir até aí ajudar vocês no preparo das receitas. Mas como eu não sou de ferro, não resisti, dei uma passadinha aqui na roda de samba. Então dá pra dizer que o Rio de Janeiro é o beiro, só no samba? Foi aqui que ele nasceu, foi aqui que ele se desenvolveu no início do século XX. E foi aqui também que ele agregou novas expressões musicais, como a pouca, o machiche, o shot, o lundu, tornando-se uma expressão musical única, singular. E criando o samba carioca, o samba carnavalesco, o samba urbano. O que ele nasceu, o samba carnavalesco, o samba carnavalesco. Afonso, agora é a hora de a gente usar a casca e a polpa. Ok, eu vou cortar primeiro a banana, botar ali, e depois o... E assim que você for botando ali, eu vou pingar um pouquinho de limão pra não escurecer a banana. Porque, aí você tropeou e conheceu. E afonta uma coisa que sempre vão dizer, que o curso do Cozinha Brasil, ele é dado pelo SESI. Todo estado do Brasil tem um SESI. A pessoa que se interessar, ela entra em contato com o SESI do seu estado ou da sua cidade, vão informar direito, é um curso que ensina a aproveitamento de alimentos, ensina também educação nutricional, dicas de nutrição, conhecimento em saúde. E é dado tanto nos SESIs locais, quanto em algumas empresas. Você pode solicitar um curso na sua empresa. E também nos caminhões que existem, que vão rodando o Brasil. E agora também em unidades semifixas, que é uma novidade. Então todo mundo tem que fazer. Ganhar um livro também, quem faz o curso. Super interessante, com várias receitas, inclusive essa. Só pra dar uma cortada pra não pegar ela inteira. Você sabe por que a banana nanica é a maior banana que tem? Por quê? Achei tão curioso. A banana nanica é desse tamanho, não é? É? É a maior, é a nanica, porque a árvore dela é pequena. Ah, entendi. A pessoa que quer banana nanica, não é aquela pequenininha? Não, aquela é a ouro, a banana ouro. A nanica é desse tamanho, assim. Você vê? Você vê, né? Vamos botar aqui dentro. Podemos botar o leite por baixo pra ele poder bater melhor. Então agora duas xícaras de leite. Duas gemas. Duas gemas. Margarina. Aí foi. O açúcar. Açúcar, bota ele todo uma vez. Isso. E vamos bater bem. Quem quiser diminuir o açúcar ou trocar por adoçante de forno em fogão também pode. Tô tentando pegar aqui. Só isso. O ideal é não passar de quatro cascas de banana, porque senão o bolo não dá muito certo. Tem que obedecer essa medida das quatro cascas mesmo. Vou colocar aqui, ó. Que as claras de neve a gente vai fazer por último. Pra ela ficar bem fofinha. Olha como tá escuro. Aqui você já pode colocar a farinha de rosca. São três xícaras de farinha de rosca. Enquanto você bate aí, mistura bem, eu vou bater a clara em neve. Então você mexe bem devagar, porque a clara que incorporou o ar agora não pode perder, né? Vou raspar aqui o que tem no meio. Aqui já tá a forma untada, farinhada. Posso colocar o fermento? Pode, pode. Fermento por último. Uma colher só. Você derruba aqui. Enquanto vai pro forno, a gente vai fazer a calda. E outra coisa, Fosso, quando a forma tem o buraco no meio, né? Essa forma de bolo, tipo, a tendência é que se cozinhe por completo, né? Porque o calor também vem pelo meio. Entendo. Esses bolos mais pesados, assim, o ideal é fazer em forma de buraco no meio. Mas qualquer outra forma vai dar certo também. Enquanto o bolo aço, a gente prepara a calda. Vamos conhecer a receita? Vamos lá. Bolo de casca de banana Massa Ingredientes 4 unidades de casca de banana 2 ovos 2 xícaras de chá de leite 2 colheres de sopa de margarina 3 xícaras de chá de açúcar 3 xícaras de chá de farinha de rosca 1 colher de sopa de fermento em pó O bolo tá no forno. Enquanto isso, a gente vai preparar a calda. Não é um caramelo, Afonso. É uma caldinha que a gente derrete na panela o açúcar, quando ele estiver bem derretido. Cuidando pra não queimar. Não precisa nem colher pra mexer. Vai mexendo com a panela. Ó, você viu? Começou a ficar escuro. Aí. A gente coloca a água. Isso, agora pode deixar paradinho que ela vai ferver. Vai ferver e vai dissolver de novo. Porque ela endureceu e depois... É, agora ferve e a gente vai ver a dissolver. Isso. Já, né? Já. Pronto. Aí desliga aqui o fogo e a gente já mantém ligado. Só vou colocar a banana e a gente já desliga. Tá. Acho que tá bom. Pronto, tá pronta. Vou desligar aqui pra não amolecer. Bolo de casca de banana. Cobertura Ingredientes Meia xícara de chá de açúcar Uma xícara e meia de chá de água Quatro unidades de banana Meia unidade de limão Olha! Que coisa bonita, hein? Viu? Maravilhoso. E essa caldinha, por ser um bolo que leva farinha de rosca, Afonso, ele absorve muito melhor a calda. Sobrava alguma coisa, bota aqui do lado também. Isso, ó, vou feitar alguns ladinhos aqui. Tô estranhando que o Cedro ainda não apareceu pra esse alimentar. Ele sempre aparece na melhor hora. Será que ele se perdeu na cidade? Pronto. Você tem pra foto. Ó, é a melhor receita do Livro Cozinha Brasil, sem dúvida, na minha opinião. Mas todas são ótimas. Mas essa é espetacular. Essa aqui tá... Ah, gente. Olha o cheiro, né? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo, Jóia? Tudo bom, querido. E aí? Tudo bem? Ótimo. Olha que bolo lindo, né? Como tem, olha só. Eu senti o que ele lisa, corta. É, porque esse é um bolo cheiroso, mais do que os outros, você concorda? A gente já fez tantos bolos nesse... Nossa caminhada aí pelo Brasil, mas isso aqui... Foi o jeito de fazer? Não, foi fácil. Pra mim, surpresa, que eu nunca fui um especialista em fazer bolo, mas realmente o resultado foi ótimo. É uma das grandes sacadas do Cozinha Brasil. É, é. É a facilidade de fazer o refeço. E o aproveitamento integral da banana na mesma receita. Não vou nem pedir pra serem sinceros, porque pela cara que vocês vão fazer, dá pra ver que vão gostar. Hum, tá muito bom. Muito bom. Aprovado, Afonso. Pra mim, o cozinheiro tá aprovadíssimo também. Ah, é isso. Pois quero saber se as suas filhas vão gostar. Ah, com certeza. A menorzinha, que adora a banana também. Ah, é? É, é de charla, essa é a banana. Perfeito. Eu vou fazer esse fim de semana pra elas. Muito bacana. Gente, quero agradecer. Muito obrigado. A participação. Porque é isso, é um prazer, agradecer a sua empresa. Muito bem recebido. É, isso que é lindo. Maravilhoso, adorei. Obrigado a você também, Cris. A gente tá na estrada, né? Ficar com saudade também. É isso aí. César, eu tô muito feliz de poder ter viajado por esse nosso país tão bonito, levando as receitas do Cozinha Brasil. Verdade. Conhecendo culturas diferentes, lugares diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Alimentos completamente diferentes. É verdade. E ensinando como aproveitar integralmente os alimentos, que é uma coisa tão simples, mas pouco divulgada. Eu espero que as pessoas tenham gostado do programa, porque nós fizemos com muito carinho. Muito carinho. E eu espero que as pessoas realmente tenham aprendido, porque essas receitas falavam de coisas muito importantes, né? E muito básicas. O aproveitamento integral dos alimentos, a reeducação alimentar e a economia doméstica. Isso é lindo. Bacana, né? Vamos passar um pouquinho? Tá linda essa visão, né? Eu gostei. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto